De 9 a 14 de fevereiro, 6.785 veículos foram abordados, um aumento de 65% em relação ao ano passado, onde foram 4.105. As ações foram intensificadas nos 54 postos rodoviários do estado do Paraná, com o propósito de coibir principalmente embriaguez ao volante e excesso de velocidade. Os policiais identificaram 137 condutores embriagados, emitiram 4.815 autos de infração e prenderam 32 pessoas. Com a intensificação da fiscalização do excesso de velocidade, foram capturadas 6.737 imagens por radar. Também foram lavrados 864 autos de infração pelo não uso de dispositivos de segurança, como cinto, bebê conforto, cadeirinha e assento elevado. 219 infrações por ultrapassagem em locais proibidos, inclusive condutores forçando a passagem. De acordo com o balanço, 166 condutores não habilitados foram notificados e outros 111 autos de infração lavrados por demais situações envolvendo a CNH, como categoria inadequada, carteira caçada ou vencida. Em 2024, foram registrados 92 sinistros de trânsito, resultando em 99 pessoas feridas e 12 óbitos no Paraná. Um automóvel foi flagrado transitando a 178 km por hora em uma rodovia com limite máximo permitido de 80 km. A polícia pede para que os motoristas tenham mais prudência no trânsito. Se as placas de estilização limitando a velocidade estão ali, não é por acaso. Há um estudo que permite essa velocidade ali, então a gente espera que os motoristas não se excedam nessa velocidade, que obedeçam a sinalização e com isso, com certeza, os acidentes irão diminuir. Na área criminal, situações de tráfico de drogas, como apreensões de crack, cocaína e maconha, além de contrabando e descaminho. Ações que contaram com o apoio de cães. Segundo a polícia, ao longo de todo o carnaval foram atendidas 7.734 ocorrências em todo o estado do Paraná, mais de 17 mil veículos e 2.297 estabelecimentos foram vistoriados. Além disso, 667 pessoas foram presas, sendo 468 em flagrante e 133 comandados de prisão. Foram apreendidas ainda 60 armas de fogo, 514 munições de diferentes calibres, 88 quilos de maconha, 9 de cocaína, quase 6 quilos de crack e 885 comprimidos de êxtase.